2015, um ano cheio de grandes acontecimentos. Foi marcante. De um tempo que nos traz cada vez mais complexidade, polaridade e violência, nasceu um filho que canta o amor. Aqui, Belo Horizonte, se tornou seu berço que abrigou a banda Preto no Branco. Três rapazes, três histórias, três caminhos que se encontraram. Uma verdadeira fusão de talentos. Juntos, seguiram na missão de cantar a amizade. O primeiro álbum da banda foi uma celebração ao encontro. Eli Soares, Gabriela Rocha, Salomão do Reggae, Israel Salazar e tantos outros amigos queridos tornaram a partilha ainda mais especial. Especialmente pra você Se fosse apenas aquela noite de gravação, já teria sido o suficiente. Mas como aquilo que celebramos cresce, em 2016 o projeto explodiu. Um marco na história do grupo. O lançamento da canção Ninguém Explica Deus alcançou números incríveis no YouTube e hoje está próximo de alcançar um novo recorde de meio bilhão de visualizações em uma canção cristã. Se revelou aos seus Do crente ao ateu Ninguém explica Deus São milhares de pessoas ouvindo e sendo transformadas todos os dias. Em 2017, foi a gravação do Preto no Branco 2, dessa vez com os amigos Priscila Alcântara, Lorena Chaves e André Valadão. Do alto da região central da cidade berço da banda, um horizonte a se contemplar. E o que fizeram de você, um curandeiro, um mercenário Nas rádios, nas plataformas digitais, nos lares, são milhões de pessoas encorajadas a dizer para Deus o que realmente precisam. As estações mudam e em 2018, Preto no Branco 3 também foi um encontro entre amigos. César Menotti e Fabiano, Nívia Soares, Marcos Almeida, Marquinhos e Gabriela Gomes e tantos outros convidados que tornaram essa noite mais uma grande festa. Se Organize, se tornou Grito da Vez, mais uma canção da banda tocando nos quatro cantos do país. Esse álbum levou o Preto no Branco a lugares inimagináveis, como o Grêmio Latino em Las Vegas, concorrendo na categoria de melhor álbum gospel de 2019. Em dezembro deste ano, o Preto no Branco completa cinco anos de um encontro despretensioso, uma missão de compor e de cantar sem barreiras, sem títulos, sem rótulos, simples, música, letra, voz e harmonia. Dessa vez, quem vai trilhar um novo caminho é Clóvis Pinho. Mais uma temporada termina, outra vai começar. O Preto no Branco recebe novos parceiros e amigos, em uma nova fase, em um novo tempo, com novos episódios. Eu te agradeço por toda a graça que me deu. Ninguém explica, ninguém explica a Deus. Ele tem preparado, especialmente pra você. O que fica em nós dessa linda história que nasceu de forma tão despretensiosa? Cara, eu tava ouvindo esses dias, cara. Já ouviu o Preto no Branco? Nada é igual ao seu redor. Clóvis, neste momento em que se prepara para outros voos, o nosso muito obrigado por toda essa poesia, musicalidade e essa verdade com a gente. O que vem por aí? Quem são eles? O que querem dizer? Para onde vão? Como vai ser a nova temporada Preto no Branco? As canções que você conhece e que já fazem parte da sua história, ao vivo, pra gente cantar junto em casa. Isso e muito mais pra você registrar o seu carinho por todos que fazem parte dessa história e também pra dar play na nova temporada e conhecer a turma que está chegando. Se organize e não perca a live Preto no Branco, dia 21 de maio, às 20 horas, no YouTube. Vai ser incrível! Preto no Branco, nova temporada. Só estamos começando! E aí E aí E aí E aí Obrigado.